Cuidar da saúde é muito importante, quem é que não quer cuidar da sua saúde, não é verdade? Afinal de contas, você quer ficar doente em uma cama sem poder fazer as atividades do dia a dia, sem poder trabalhar, estudar, correr, brincar ou sei lá, fazer qualquer outra coisa? Claro que não, todos nós queremos saúde, saúde é o mais importante em todo momento na nossa vida. Por isso, manter a saúde física, o bem-estar, a saúde mental, a saúde espiritual é algo que nós como cristãos devemos fazer. Sabe, infelizmente, eu vejo muitos cristãos que acabam por deixar as coisas, as vontades carnais, os desejos momentâneos, acabam por deixar fazer com que essas coisas destruam a sua saúde, a saúde física, por exemplo. Você olha, as pesquisas dizem que a obesidade é uma doença que está aumentando cada vez mais em nosso mundo atual. Além da obesidade, ela traz outras enfermidades junto com ela, é um diabetes, uma doença crônica, seja qual for a doença. O fato é que se você se alimentar de uma forma mais natural, se você beber mais água, fazer mais exercício físico, com moderação, praticando essas coisas com moderação e confiando em Deus, com certeza você terá uma vida mais saudável. Sabe, eu preciso lhe dizer algo que é muito sério e é muito forte. Talvez você não goste de ouvir, mas eu não posso estar aqui falando somente aquilo que as pessoas gostam de ouvir. Eu preciso também, assim como o apóstolo Paulo no passado, Pedro e tantos outros no passado, exortavam o povo de Deus. Eu preciso exortar você também e alertar você de um perigo muito grande. Quando nós não cuidamos da nossa saúde devidamente, quando nós dormimos pouco, quando nós não bebemos água, não consumimos alimentos saudáveis e sim aqueles alimentos que estamos acostumados a ver nos supermercados, alimentos industrializados, alimentos embutidos, alimentos que na realidade são elementos e não alimentos. alimentos ou elementos que trazem inflamação para o nosso organismo e não saúde, que provocam doenças, que alimentam o câncer e não a saúde. Essa maneira de viver equivocada, ela acaba fazendo com que nós quebramos o sexto mandamento de Deus, que é não matarás. Como assim? O fato é que quando nós não cuidamos da nossa saúde, nós estamos encurtando o período da nossa vida e assim nós estamos nos matando. Por que não cuidar da saúde? Por que não olhar para aquilo que Deus nos deu de bom, os frutos puros e verdadeiros da terra e ter uma alimentação mais saudável e natural?